Música Sou pesquisador do Observatório das Metrópoles desde mais ou menos 2003, 2004. Nós já tínhamos um contato e uma inserção no Observatório Nacional, mas o Núcleo Natal foi estruturado nessa data. Eu atuo hoje no Departamento de Políticas Públicas e no Mestrado de Estudos Urbanos Regionais, que é a base institucional da UFRN na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A inserção no Observatório se deu pela minha participação no grupo de pesquisa Estado de Políticas Públicas. Desde a minha graduação, como bolsista de iniciação, eu faço parte do grupo de pesquisa. E o grupo de pesquisa foi, vamos dizer assim, o local de lotação de recebimento do Observatório na UFRN. Música Nós tínhamos três eixos que eu acho fundamentais destacar. O primeiro deles é o que a gente chama de estrutura social, ou seja, aquele guarda-chuva que todo mundo quer analisar como é que vai a sociedade ou as dinâmicas sociais envolvendo saúde, educação, emprego, renda, vai encontrar no Observatório um eixo de estrutura social e de economia e etc. Tem um eixo da cidade, ou seja, os temas da política urbana que estão associados, por exemplo, ao planejamento, mobilidade urbana, transportes, moradia que é muito forte. E tem esse eixo socioambiental, ou um eixo relacionado a políticas ambientais, mas não ambiental do ponto de vista só da biologia e tal, mas como a sociedade lida com o seu meio ambiente. Então temos alguns pesquisadores que têm desenvolvido o Observatório há muito tempo indicadores, análises. Então a professora Livramento, que é a coordenadora desde o início, tem uma capacidade de liderança ímpar e ela consegue mobilizar e sempre está renovando com alunos de mestrado, de doutorado, essa cadeia. Por causa disso, nós temos entradas na nossa cidade, na nossa comunidade, em diferentes áreas. Na área ambiental, por exemplo, na área também de políticas urbanas, por exemplo, plano de diretor. Então o Observatório é um ativo participando do debate não só na metrópole, mas na cidade também. O Núcleo Natal, na minha visão, tem uma contribuição muito importante, não só para a pesquisa do Rio Grande do Norte, mas principalmente para pensar a região metropolitana de Natal. Então o Observatório tem uma capilaridade muito grande na nossa região metropolitana, está sempre sendo chamado para o debate, para contribuir, para discutir e fazendo extensão. No momento atual, a gente está muito indo aos municípios metropolitano, levando a oficina de capacitação, levando o debate. Então isso para a gente é muito orgânico, a gente nem sente muita diferença, a gente não está só na universidade, a gente está sempre presente nos debates, onde tem o tema metropolitano que é o que nos interessa. Ao longo desses 15 anos, que nós nos constituímos efetivamente como Núcleo RM Natal, nós temos tanto feito pesquisas que têm sessão nacional, ou seja, dentro do programa de pesquisa do Observatório, como também fizemos um conjunto de trabalhos de interesse local. Para mim, a influência profissional é desenvolver pesquisas no âmbito da interdisciplinaridade. Nós temos uma pesquisa nacional e os pesquisadores dizem, bom, eu quero colaborar. Então ele tem um modelo colaborativo que é essa coisa, você tem autonomia, mesmo que você seja um aluno de mestrado. E isso que eu acho que é o mais barato do Observatório, que tem, obviamente, os pesquisadores sêniores, aqueles que são mais referência, mas ele tem um grau de abertura para o garoto ou a garota que está conhecendo o mestrado. Olha, eu tenho uma boa ideia, eu consigo ler isso dessa maneira. O Núcleo Natal tem um propósito de realizar pesquisas e de formar pessoas. As pessoas têm uma liberdade de propor abordagens novas dentro da linha do Observatório. Eu acho que esse é o pulo do gato, que faz com que o Observatório tenha 20 anos e talvez tenha 30, 40, que ele vai se refazendo durante o processo. Legenda Adriana Zanotto